Fala galera do canal Loja Standard, tudo certo com vocês? Galera, aqui quem tá falando é o Luiz e hoje nós trouxemos uma dica pra você que quer fazer um furo aí na sua casa ou no seu serviço sem usar eletricidade, sem fazer barulho e sem fazer muita sujeira, beleza? Mas antes de passar essa dica, já deixa o seu like pra ajudar sempre o canal da Loja Standard a trazer novas dicas pra você aí da sua casa, beleza? Então já deixa o like aqui, valeu? Bom, e galera, pra fazer tudo isso que eu falei, eu vou utilizar esse equipamento aqui. Que é uma furadeira manual de peito, que ela é inspirada nas furadeiras polonesas do século passado, beleza? Ela é um equipamento mecânico, por isso que ela não precisa de eletricidade, funciona da base dessas roldanas aqui, então é só você girar a manivela pra você ver ela funcionar e pra você furar o que você precisa. Bom, e agora eu vou demonstrar pra vocês como que ela funciona. Eu vou girar a manivela enquanto eu empurro com o meu peito a furadeira e ela vai fazendo os furos aos poucos. Claro que ela é mais devagar do que uma furadeira convencional, mas também tem as outras vantagens, como o barulho, que ela basicamente não tem, a eletricidade que você não precisa e também que ela é muito mais fácil de carregar do que uma furadeira convencional. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário e se inscreve no nosso canal, beleza? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!